Pai e filho, unidos pela vida e no esporte, a corrida. Uma rotina sempre conectada, eles estão sempre juntos, na mesma vibe, a mãe também entrou no clima. Hoje a minha esposa não está presente aqui, mas ela também participa de nossas corridazinhas com a gente, a gente treina fim de semana. Fim de semana, geralmente é um passeio de bicicleta ou uma corridinha no calçadão mesmo. O pai Fabrício começou a correr primeiro, há seis anos, mas foi com muita sede ao pote e acabou machucando o joelho. Tinha muitos amigos que participavam de corrida e eu só fazia musculação, só academia. E um dia eu entrei e falei, vou fazer uma corrida de 16 quilômetros, sem ter treinado nunca. Passei um aperto, porque fiquei quase um mês com o joelho doendo, porque não fiz um treinamento específico para a corrida. Que é totalmente diferente de uma academia. Daí a importância de procurar ajuda de um profissional para dar início à atividade física. E nós do Honda recorremos a uma personal trainer. Karine sempre orienta os alunos sobre condicionamento físico e tipos de treino. Tem que começar com todo um preparo de adaptação, fortalecimento, condicionamento cardiorrespiratório antes para poder começar a correr. E para quem está começando agora a correr ou quer voltar depois de um tempo parado como eu, aqui vão algumas dicas. Gente, empolgação é ótimo para você sair da inércia, mas vá com calma. Cada pessoa tem um ritmo e o corpo precisa estar preparado corretamente. Desenferrujar, alongar, fazer os movimentos certos para não causar lesões depois. Mas como não somos máquinas, cada um precisa ser avaliado para ter um tipo de treino. Todas as pessoas precisam saber primeiro o que elas têm que trabalhar para poder ser feito. Eu não posso dizer, você vai fazer isso para correr, você, você, você. Não, cada um vai fazer uma coisa diferente. E aí é que entra o profissional dizer o que cada um precisa. Mas o principal é ter calma e começar devagar. Não dá para começar já encarando uma corrida longa. Fabrício já passou por isso. Depois foi desenvolvendo, ganhando umas medalhas. A última foi uma meia-maratona de 21 quilômetros. Mas no início a competição era leve, como os 5 quilômetros da Corrida Tribuna Ruas da Cidade. Na primeira Corrida Tribuna eu participei. E é bom para quem está começando. Com certeza, porque você pode fazer, se não me engano, 5 ou 10 quilômetros. Então você pode começar com a quilometragem baixa para não passar o aperto que eu passei quando eu fiz a querer começar com uma corrida longa demais, sem treinamento. E que inspiração para o Enzo. Hoje com 15 anos, ele acompanha os passos dos pais desde criança. Partilhando de corridas curtas com uma garotada de menos de uma milha. E ficou em primeiro lugar. Minha família sempre entraram no esporte. Aí eles já botaram desde pequeno na natação. Aí passou para triatlon e agora estou nele. A corrida foi a base. A corrida foi a base, com certeza. É uma sensação de bem-estar, de afeto, união. Esporte que aproxima mais, promove a interação entre os familiares, cria essa relação de proteção mútua, de zelo. Ela agregou um pouco mais a nossa união, no caso. Porque, como a gente estava falando mesmo, a cobrança de um ao outro, bota uma saúde melhor. A gente faz um acompanhamento nutricional, que isso também é muito importante no esporte. Então isso aí ajuda bastante, a gente está sempre unido, unido. Isso aí. Faz a gente se cobrar um pouco, né? Exatamente como o meu pai falou. Quando não vai, fala. Ô, está faltando. Daqui a pouco não vai. Na hora da prova não vai estar bem. Não sei o quê. Aí isso é bom para reunir a família. Bora correr você também? É tempo de qualidade, de somar energias para mais saúde e alegrias. Família unida, família feliz. Sempre, sempre feliz, com certeza.